Atenção noveleiros e noveleiras de plantão, se liga nos capítulos e tudo que acontece hoje na sua novela preferida. No ar, resumo de novelas. Resumo de novelas. E aí, turminha, o resumo de novelas está no ar nesta quarta-feira, doze de julho. Carinha de anjo, a minha novela preferida. No capítulo de hoje, Madre Superiora tenta aconselhar Cecília a permanecer exercendo sua função como freira. Porém, ela lhe esclarece os motivos que levaram a tomar essa decisão, falando sobre seu amor por Gustavo e revelando sobre os interesses de Verônica por ele. Flávia é alertado por Silvana a manter distância de Fátima, assim como ela também lhe conta sobre as possibilidades do irmão de Nicole assumir o Rei Café. Dulce aproveita sua festa de super-heróis enquanto o irmão de Frida é barrado na porta ao acompanhá-la junto com Bárbara. Tudo isso e muito mais acontece hoje na novela Carinha de Anjo. Se liga na telinha e não perca o capítulo de hoje da sua novela preferida. Resumo de novelas. Resumo de novelas.